Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Baixa preta da putaria, é o DJ Sky que tá Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amazou tudo na tropa do homem e não revessa lá cento Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Baixa preta da putaria, é o DJ Sky que tá Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amazou tudo na tropa do homem e não revessa lá cento A bola jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amazou tudo na tropa do homem e não revessa lá cento Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Voltei caralho